Márcia vai fazer lixo da vizinhança, Jesus menino! Vamos levar esses tênis aqui, você tira uma foto e manda pro Kenny Eu vi essa cadeira aqui, tinha alguma coisa, o povo já levou embora Aí o que ele fez? Ele arrancou esse pauzinho aqui, a gente achou melhor aceitar a oferta deles Pessoal, estávamos passando aqui, resolvemos parar embaixo de chuva Estamos aqui, vendo se tem alguma coisa Tem, ó, já achei Já achou? Então, se tu achar que tem, põe numa caixa Ó, tem bastante coisa aqui, ó Daí em casa a gente olha Eu acho que é melhor você sair da chuva e eu vou me dar um saquinho, alguma coisa Eu vou colocar aqui, ó, vou colocando dentro do que eu achar Não tem como ficar filmando aqui, gente, que está chovendo e que está se fazendo todo E começou a chover forte, então a mata aí embaixo do cobertinho ali, olha, ela não se molha Então, ela vai colocar tudo dentro da caixinha aí, depois a gente mostra pra vocês o que a gente achou Adrenalinas, entre uma limpeza e outra Estou até descabelado, ó, tomei mó chuva, os cabelinhos arrepiou tudo Ah, mas aqui, ó, consegui, gente, uma caixa de coisa E quando eu chegar em casa eu vou limpar e eu mostro pra vocês Algumas coisas estavam sem tampa, mas a tampa estava do lado E muita coisa ainda eu consegui pegar fechada, gente Essa escuridão toda que vocês estão vendo é porque a gente tem alerta de tempestade tropical E ela veio de manhã aí com força total, né? E aí que veio Parecia que ia dar uma chuvinha, né? Só uma chuvinha, né? Quando a gente saiu de casa tinha sol Aí logo depois começou a escurecer Essa região aqui onde a gente está escureceu completamente, gente Eu tô toda molhada, meu Deus, minhas pernas, tudo, tudo molhado Mas enfim, agora a gente vai pra nossa terceira e última casa do dia E aí quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês o que foi que a gente recuperou, então As compras, que nem diz a Ana, né? Mãe, você não vai fazer compra, mãe? A gente tá precisando de compras Então fiz aqui, acho que são produtos pro... não sei se é pro cabelo, pra pele Enfim, tem bastante coisa aí em casa eu mostro pra vocês Pessoal, já chegamos em casa Estamos no outro dia, né? Outro dia Outro dia, ontem a gente nem falou mais com vocês A gente tava tão cansado das nossas cinco casas Que nós chegamos só tomando um banho e deitamos na cama E tomamos sorvete Nós tínhamos planos de fazer mais coisa, mas não... Não deu Não deu E aí a gente foi trabalhar hoje Hoje nós tínhamos três casas Caiu o mundo temporal, agora já acabou Ó, até tá os vidros aqui tão tudo molhado Mas já deu uma boa acalmada E a previsão é mais chuva, mais tempestade pra mais tarde E aí a gente chegou, passou no mercado Daí nós compramos pão Então nós fizemos um lanche maravilhoso de pãozinho Com presunto e queijo delicioso E agora eu vou começar a preparar o nosso jantar Então eu quero fazer uma receita de batatinha vinagrete Eu já fiz há muito tempo atrás aqui no canal Eu fazia sempre lá no restaurante Mas eu não lembro se eu... Eu mostrei, mas já faz tempo, né? Faz bastante tempo que eu não faço Então, ó, nós compramos as batatas E aí eu vou... Você vai fazer tudo Não, vou deixar um pouco Algumas a gente vai... É, tem umas aqui que elas tão... Olha essa daqui que grandona Parece mais uma batata mesmo de... Tem umas que tão um pouco assim machucadinha Daí eu vou cortar todas no meio, tá? Porque elas tão tão grandes Não tão tão pequenininhas O ideal é você fazer com essas, ó Olha a diferença E olha a batata Daqui a gente manda as batatas normais As batatas normais pra gente fazer Mas essa batata é muito gostosa Ela é docinha É uma batata bem diferente Bem saborosa, né? Bem saborosa E aí eu vou fazer ela aqui Então eu vou colocar pra cozinhar Eu tô cortando na metade Porque daí assim o tempero depois vai pegar melhor, sabe? E aí eu vou fazer conserva Eu vou deixar na geladeira Porque a gente adora Então chega em casa E já come aí com as... Com a nossa comidinha E de jantar a gente vai ter sobrecoxa Que tá aí do lado, ó Mostra aí, ó Uma sobrecoxa ali, ó Aí eu coloquei ali Porque eu vou temperar ela agora E aí eu acho que vai ser... Hoje eu acho que vai ser sobrecoxa com salada E batata... Vou pegar um pouco dessa batata aqui E vou fazer ela na manteiga Porque a outra batata vinagrete Ela precisa descansar 24 horas, né? Pra ela pegar o sabor das coisas O tempero Então a gente só vai poder comer amanhã Mas aí amanhã eu mostro pra vocês Vou mostrar o processo todo E amanhã eu volto mostrando o resultado final dela Ai, a gente ainda tem que mostrar as coisas lá, né? As coisas... É verdade É, eu vou lá pra garagem daqui a pouco Que eu vou fazer a cadeira E aí você pode mostrar as coisas lá É, a gente deu uma passadinha no lixo, né? Como vocês acompanharam aí E aí a gente achou algumas coisas E aí o Alex vai trazer pra eu lavar Mas eu vou primeiro me desocupar aqui Vou fazer o que eu já tenho na minha cabeça planejada Que é colocar isso aqui pra cozinhar Temperar o frango Aí eu vou limpar as coisas Pra poder mostrar pra vocês E daí na sequência a gente vai Fazer a cadeira que nós achamos no lixo Que vocês acompanharam Reformar, né? É A gente vai reformar a cadeira Que vocês acompanharam no início do vídeo Que a gente achou no lixo da vizinhança E aqui está a cozinheira Picando os pimentões É, gente, eu separei aqui Eu comprei esses pimentões Que são bem pequenininhos Então eu separei Dentro da bolsinha só vem O amarelo, o laranja e o vermelho Não veio o verde Então pra dar uma corzinha Eu vou colocar a cebolinha Porque eu tô sem salsinha Então, ó Aqui tem três pimentões pequenos Aqui tem mais ou menos uns quatro Quer dizer, três vermelhos Uns quatro amarelos E tem o laranja também E o que mais que eu ia falar? Ah, eu vou pôr cebola Vou colocar cebola também Acho que eu até exagerei Na quantidade de pimentões aqui Vou colocar uma cebola E depois a... Como que eu falei? A cebolinha A cebolinha Isso E aí se sobrar lugar Aí põe a batata É, porque como tem bastante Eu vou fazer Acho que vai dar pra fazer uns três De dois a três Conserva Vidrinhos assim, sabe? Então eu já vou deixar Porque depois, gente Quando você tirou a batata Sempre tirar com um garfo Uma colher limpa Então depois você pode reutilizar O mesmo tempero Pra cozinhar de novo Dá pra você fazer mais uma vez, sabe? Se você não... Porque tem gente que não gosta Do pimentão em si Eu e o Alex A gente não gosta do pimentão A gente gosta do sabor Mas quando a gente come o pimentão mesmo A gente passa mal Fica com dor de estômago Então é mais o sabor que vai dar Como ele vai estar no vinagre e óleo Dentro da geladeira Ele vai conservar Então dá pra você colocar ovo Se você quiser fazer uma conserva de ovos No vinagrete Vai ficar bem gostoso Vocês vão ver aí Eu vou mostrando pra vocês depois Só vou picar esse último aqui Aí a gente vai... Você vai pegar primeiro as coisas Que nós achamos lá Pra gente mostrar pro pessoal E depois a gente vai começar então A reforma da nossa banqueta pra ilha Pessoal ó Minha batatinha tá aqui Cozinhando Já tá quase pronta Aqui eu tenho o franguinho Que eu já temperei Deixei ele aqui Daqui a pouquinho eu vou guardar ele Vou colocar uma tampa na verdade Aqui tem uma salada ó Que eu coloquei na água Porque o Alex deixou o pacote aberto Então ela ficou um pouco murcha Aí eu coloquei ela aqui na água E já voltou Então nós vamos almoçar Mais tarde Quer dizer é jantar né Porque almoçar a gente já comeu um pão Digamos assim Mas aí a gente vai comer ela E aqui ó Já está o meu preparo então Pra batatinha Eu piquei aqui pimentões Cebola Bem fininha ó E cebolinha E um pouquinho de alho Tá Coloquei uma colherzinha de... De chá Aí a gente mistura tudo E gente nós vamos colocar óleo Óleo vegetal Se você quiser colocar azeite Pode Mas o azeite Se você colocar ele na geladeira Ele vai formar aquela camada grossa em cima Já o óleo não Então eu prefiro fazer com óleo E vinagre O ideal é um vinagre branco né Mas eu só tenho vinagre de maçã Então eu vou usar esse E sal Se você quiser colocar orégano também pode Aí fica a seu critério O tempero é a gosto Cada um coloca o que quiser Eu vi que tem gente que gosta de Colocar louro né Eu não gosto de louro Então eu não vou colocar Mas eu vou colocar um pouquinho de orégano também A gosto também Se você não gostar Não coloque Mas aqui em casa todo mundo gosta Então não tem problema Vou colocar sal Eu já cozinhei a batata com sal Mas eu vou colocar um pouquinho de sal aqui Agora eu vou vir com o vinagre Eu vou deixar assim já com vinagre Só que eu não vou colocar muito vinagre Depois eu vou colocar um pouquinho de água Se não ela fica muito forte Fica até ruim de comer Sabe Então eu vou colocar vinagre E água Mas se você gostar bem forte aí na sua casa Você pode colocar só o vinagre tá Eu acho que fica ruim Eu acho que fica muito forte E azeite Azeite não Desculpa Olha Deixa eu abrir aqui Aí vocês vão me pedir quantidade Gente Vocês sabem que eu sou a pessoa Que menos sigo receita nessa internet né Eu altero todas as receitas Então Difícil dizer pra vocês Eu tô fazendo aqui no olho Porque vai depender da quantidade de batata Que você vai fazer Entendeu Então ó Coloquei o óleo aqui Delicioso Olha que delícia A gente já tá subindo um cheirinho Que vocês não tem ideia Vou colocar mais um pouquinho do vinagre E daí depois eu venho completando Com água Mas aí eu vou deixar Vou colocar água só depois Quando eu já tiver com a batata pronta Aí eu vou provar o sal E vejo o que mais eu preciso mexer aqui Eu acho que vou pôr um pouquinho mais de óleo Que essa batata fica gostosa com bastante óleo né Ó E aí eu já vou deixar aqui Essa Esses legumes aqui né Esses como é que fala Esses temperos Pra eles curtir Aqui no vinagre Até a minha batata ficar pronta Eu não coloquei tampa E sujou todo o meu fogão ó Mas não tem problema Depois eu limpo Deixa eu até ver como que tá essa batata Ó já tá boa gente Já vou desligar Porque já tá boa Vou escorrer E vou esperar ela dar uma esfriadinha Gente já estou com a minha batata aqui ó Eu escorri Passei uma água Já coloquei água aqui dentro Deixa eu aumentar aqui Pra vocês poderem ver melhor Já coloquei água aqui E agora eu vou colocar minhas batatinhas E vou deixar elas aqui um pouquinho Pra depois Eu colocar nos vidros tá Eu separei um pouco da batata Pra gente poder Comer hoje A batata tá al dente tá Ela não tá muito cozida Olha esse resultado Agora eu vou colocar a tampa E vou deixar aqui Pra ela esfriar completamente Pra depois eu colocar nos vidros De conserva então Gente aqui ó Tá a caixa que o Alex trouxe pra mim Das coisas Que a gente encontrou hoje Eu vou colocar aqui Porque eu vou lavar Esse daqui eu não achei a tampinha Mas ele tá lacrado Tá vendo Ó É pra lavar o rosto Esse daqui ó Ele tá fechado Tá vendo Esse daqui é pra área dos olhos Também ó Já vou mostrar tudo pra vocês É que eu quero só mostrar E lavar Só quem apareceu Ela tomou chuva A gente tá com o cabelo Todo arrepiado Ó Tem mais coisas aqui A mãe foi As compras ó Ó Esse aqui tá fechadinho ó Precisamos ver depois Ácido hialurônico ó E aqui tem outras coisas ó Esse daqui eles não conseguem Quebrar gente ó Eles não conseguem É Remover essa tampa Então eles tentam Remover a tampinha de cima ó Tá vendo Eles quebram só essa parte aqui Mas o líquido tá todo aqui dentro ó Esfoliador líquido Cuidado Parece que ele tá fechado É tipo aquele negócio Que a Ana tem sabe De esfoliante né Não E esse daqui o que O que é isso aqui Giovana Tá falando que era da Ah Você que era Coreia Ó Tá cheio de creme Golden Amber Olha Gica Vai ficar brilhosa Olha gente Eu vou lavar tudo aqui ó Giovana tá aqui Fuçando ainda Nas coisas ó Colágeno Colágeno Eu vou lavar tudo E já vem E esse daqui Gica Ó É pra ir pra praia Esse aqui né Que tá passando o cabelo Vem Com sal Não eu nunca falo aqui Eu tô falando que é sal Não aqui menina Eu fiz sal super sal Sal marinho e os três Os três é sal marinho Pra que será? Não sei Não sei Ah tem que ler depois Aqui atrás né O V Tem proteção O V Enfim Depois a gente vai ler Eu vou lavar tudo ó Tem mais coisas aqui Ó Os que eu consegui pegar As tampas eu trouxe Aqui dentro tem mais Ah esses daqui Tão tudo fechado Olha gente Ó Esse Eu peguei todos fechados Olha a quantidade Então eu vou lavar tudo Agora acabou ó Aqui eu trouxe Mas era só caixa vazia Pensei que tivesse alguma coisa Mas não tinha não Vou lavar tudo aqui E venho mostrar pra vocês Então A nossa comprinha de hoje Bom galera Separei tudo aqui Pra vocês poderem ver Porque hoje a compra foi boa Ó Vamos deixar aí Passando os valores Pra vocês Porque a compra hoje Rendeu E eu gosto assim ó Eu gosto da linha completa Eu não gosto de chegar E encontrar uma coisa só não Por exemplo aqui ó Da Kiss Eu achei que foi esse daqui Que é Golden Cleanse É pra lavar o rosto Esse Esse daqui Vamos ver o que que é É um serum iluminador Pro rosto também E esse daqui Eu não sei É um serum também Com peptídeos E não sei mais o que Ó Depois a gente vai pesquisar Então eu achei esse daqui ó Digamos aí A linha completa Ó Os três Na sequência Vem esses daqui ó Que é mais um serum Com ácido hialurônico Esse primeiro aqui ó Aí aqui atrás Ó Você pode usar de manhã E a noite Aplicar três pumpings Depois do ácido E qual que é o ácido? Acho que é esse aqui ó Aí depois tem esse daqui Que é o ácido líquido né Esfoliante na verdade É um esfoliante líquido Aí aqui atrás também Tem as instruções Esse daqui é pra passar só a noite ó Agite uma quantidade Nananã Aí depois tem esse daqui Que é um creme com colágeno Ó Creme com colágeno Tá cheinho Vou abrir aqui pra vocês verem Aqui eu tô Tô gravando sozinha Ó Tá vendo? Cheirinho bem gostoso esse daqui Esse daqui também ó Dá pra você passar de manhã E a noite É No rosto E no pescoço Ó Aí esse daqui vocês podem ver Que tá cheio Esse daqui também dá pra vocês Verem por aqui ó Tá vendo? Esse daqui que não tem como Eu abrir pra mostrar pra vocês Deixa eu ver se tá Ah dá pra abrir por aqui ó Vamos ver Ó Cheio Cheio Tá vendo? Até a boca Olha só Aí depois a gente achou Esse daqui também ó É vitamina C Tá vendo? Esse daqui tava fechadinho Galera Ó Vem até com a proteção De cima Ó Vem até com a proteção Ó Deixa eu ver Não tem cheiro Gente Esse daqui não tem cheiro De nada Ó Uma textura meio Gosmentinha Tá vendo? É um creme facial Eu não sou muito entendida De marcas Mas eu sei que tem Bastante meninas aí Que conhece bastante Nesse aspecto aí Sempre deixa aqui Mensagens pra mim Me explicando o que que é Como usar Então tá aí ó Depois a gente pesquisa Na internet Esses daqui Eles vêm escrito aqui atrás Ó Como usar Mas tem alguns Que não vêm Que eu acho que A forma de usar Fica na caixinha do produto Sabe? Mas aí depois eu e as meninas A gente busca pela internet Aí a gente achou Esse daqui também ó Que é dessa marca aqui É retinol também Pra noite ó É um creme pro rosto ó Noite Tem retinol E mais essas coisas Todas aqui ó Que vocês estão vendo aqui Tá vendo? Aí acho que esse daqui Não tem nada aqui Que seja da marca dele Aí achamos esse negócio Aqui também ó Gente esse daqui ó Dessa marca Copari Não dá pra abrir Mas ó Eu consegui colocar Um pouquinho aqui Na minha mão Ó É pra você Passar no corpo Gente eu virei aqui O celular Pra ficar mais fácil ó Pra você passar Nossa mas tem um cheiro E ele é quente Em contato com a pele Ele fica quentinho Ai que chique Galera do céu Será que ele dá cor também? Olha ele dá brilho Vocês estão vendo a minha pele? Ó Nossa que cheiro maravilhoso Olha minha mão Aqui na parte de cima Vocês conseguem ver os brilhinhos? Ele é bem sutil Eu acho que eu Tenho que sacudir mais Ai agora tá caindo É pra tirar Eu tenho que apertar aqui assim ó Você aperta com o dedo E aí cai Porque esse negócio não Não sai Por isso que elas não jogaram fora Elas não conseguiram na verdade né Então ó Esse produto aqui maravilhoso É pra passar Pra passar no No corpo No rosto Enfim Você fica com esse aspecto assim Olha que legal Pra quando você vai sair assim Passar nas pernas Fica bem macio Hidratado Um cheiro Nossa que vocês não tem ideia Do perfume Maravilhoso Na sequência galera Temos aqui Olha eu Toda descabelada Eu também tomei chuva Temos esse produtinho aqui Dessa marca aqui Que é da Peter Thomas Peter Thomas Ó Que ele é um sabonete líquido Pra quem tem espinha né Pra lavar o rosto Mas como eu falei Ele não tem tampinha Mas aí a gente bota Uma outra tampinha Ou acha um outro Sabe aqueles frasquinhos De De viagem Que a gente compra Pra colocar coisa Pra viajar Dá pra colocar dentro Vou dar pra Giovana Que ela tem problema com acne Então Ela pode lavar o rosto Depois da mesma linha né Que é dessa Peter Thomas Root Ó Nós temos esse produtinho aqui Que é pra área dos olhos É Hidragel É uns petzinhos Que você coloca aqui E ele tem vitamina C Nossa gente Que delícia Esse negócio Que eu passei Vocês não tem noção Como A pele Sabe Na hora que eu passei Deu uma esquentadinha Assim Ficou meio quente A pele E agora Parece que o meu corpo Tá absorvendo Ai que cheiro maravilhoso Ó Esse daqui também Tá fechadinho Tá vendo E aí galera Vem Ó Vem até com uma fazinha Aqui pra você pegar Os trequinhos Aqui de dentro Vou pegar um Colocar aqui Esse daqui é pra área dos olhos Ó Aí você põe assim Ó Ai ai Aí ó Geladinho Aí nós Toda gatinha Ó Pra não ter olheira Eu tava olhando Eu tava olhando pra cá Mas a câmera tá aqui Ó Vitamina C Pra área dos olhos Depois eu vou tomar Um banho gostoso E aí eu vou colocar Vou colocar de volta Mas não vou colocar dentro Vou colocar aqui em cima Ó Que aí depois Quando eu tomar um banho Eu coloco Ele no meu rosto Vocês tão vendo O preço dele aqui do lado Né Ai deixa eu mostrar Né Pra mostrar pra vocês Que tá cheio Ó Cheio Até a boca Até em cima Aí Dessa mesma linha Eu achei dois Gel esfoliante Ó Esses dois Deixa eu ver se é isso mesmo É vitamina C Power Scrab Que é Esfoliante pra pele E ele tem Ferulide ácido E aí o resto Eu não sei Gente Vitamina C Óleo de jojoba Alumínio Oxide conditioner Cocoa Cocoa butter Ó Manteiga de cacau Não vou pôr muito Pra não desperdiçar Esse daqui Eu já cheirei Antes ali Que eu tava Lavando Ó Tem cheirinho De Como que fala Maracujá Ai que legal Ele tem várias coisas Ai que cheiro bom Ó Vocês conseguem ver De pertinho Ele tem umas Bolinhas pretas Umas bolinhas brancas E umas bolinhas laranjas Bem pequenininhas E aí mistura tudo Ó E aí na hora que você Começa a massagear Eu acho que vai Dissolvendo essas partezinhas Brancas Sabe Vai virando tipo Um sabãozinho Ó Esfoliação Pro rosto Então esse daqui Ó Nós temos Dois Tinha mais lá Mas eu peguei só dois Porque tava chovendo muito Tinha acho que uns Quatro ou cinco lá ainda Mas não tinha condições De ficar lá Aí gente É Esse negócio aqui Eu não sei pra que que é A gente vai ler Mas com certeza Vocês já vão saber Né E vocês vão escrever Aí pra mim Mas é isso daqui É alguma coisa Pra praia É um spray de sal Não sei se é pra Deixa Eita É que eu lavei Ó Nada gente Tá caindo produto Mesmo Jesus Tem cheiro Ai Será que é Será que é Pra descolorir pelo Tem um cheirinho Bem gostoso Ai Esse daqui Eles não precisam Ó Esse daqui é só trocar Esse negócio Ó Só trocar aqui Ô porcaria Talvez o negocinho Tava lá E eu pensei que não ia Gente Tem um cheirinho gostoso De coco Mas é como Ele tem um cheiro também De descolorante Sabe Parece Uma coisa assim Eu não sei Vou pesquisar E depois eu falo Pra vocês O que que é Nós encontramos Esse daqui Ele tá cheio Bem cheio E claro Que não poderia Faltar A marca queridinha E eu não sei Nem pra que que serve Mas sempre que a gente Vai na UTA Nessas lojas grandes Ali a gente vê Bastante propaganda Dessa marca Clarins Ou Clarins Clarins Paris Ó Esse daqui É pra área dos olhos É um serum Com ácido hialurônico Para tratamento Antidade Ai que fino Só que eles arrancaram aqui Vamos ver se eu vou conseguir Tirar Deixa eu limpar aqui Né Porque se eu conseguir É claro que eu não vou desperdiçar Eu vou passar nos meus olhos Né Ah gente Malandra Olha ó É só apertar aí Ó Pera aí Deixa eu apertar mais aqui Gente Que babado Vocês conseguem ver Que aqui dentro Tem essa parte branca E aqui não tem Eu pensei que era creme Que tava saindo Que tinha ficado aqui na tampa Mas não é Olha que babado Tá vendo Mistura Filma aqui Ó lá Mistura Gente Ó Aí você passa aqui nessa região Ai que fina É bem cara essa marca Gente Bem cara No No final do ano Eu queria comprar uns kits Aqueles kits promocionais Que as marcas fazem Né Com os melhores produtos Da linha e tal E tinha kit dessa Clarence Só que tava muito mais caro Do que as outras Aí eu acabei comprando aquele Um outro lá Que eu tenho Ai gente Que maravilha Não tem cheiro Absorveu Ele é bem macio Ó Vai ver se eu tiro Essas minhas olheiras Nem é olheira Gente Eu nem tenho olheira Ó Tá vendo que não é escuro Mas eu tenho essas bolsinhas Aqui ó Fazer um preenchimento Aí pra mim ficar Top das galáxias Ó Mais um pros olhos Ó Esse daqui é da mesma marca Agora eu tenho que usar Lifting Será que ele vai Tipo tirar isso aqui Será Babado Olha isso gente Ah não Agora eu vou ter que passar Ai não Esse é lifting Como é que eu vou fazer Pra tirar Ah Gente Dá um jeito Ó Esse daqui tá falando Que tem efeito lifting Então vamos passar aqui Pra ver Vamos passar Vocês vão ficar aqui comigo Pra ver se vai fazer Algum efeito É pra área dos olhos Vamos ver se vai fazer Alguma coisa Lifting Replening Tá demorando pra fazer O resultado lifting Mas enfim galera Todos esses produtos Aqui então A gente encontrou No lixo luxo Né No nosso querido Dumpster E Vocês sempre pedem Pra que eu faça Né Vídeos assim De dumpster Mas gente Eu não tenho muito saco Sabe Muita paciência De ficar pulando Dentro dos dumpsters Tem muita coisa quebrada Vela Muita Quadro E coisa assim Que a gente pode se machucar Já os de maquiagem Eu adoro Porque os vidros São bem grossos Ó Então dificilmente Você encontra vidro Dentro do dumpster Você encontra os produtos Jogados fora Mas É Nunca Assim Vidro Coisa que possa cortar E é uma das coisas Que a gente mais gosta Que eu e as meninas Vira e mexe Assim A Ana fala comigo Esses dias também Nós saímos A gente tava no shopping Aí a Ana falou Ai mãe Vamos dar uma passadinha E vai que tem alguma coisa Daí a gente vai lá Dar uma olhadinha Sabe E elas adoram Elas usam bastante Eu vou chamar a Ana Aqui agora Eu não sei se ela vai vir Porque se ela tá mexendo Com o cabelo dela Ela não vem E aí Vamos ver o que ela vai dizer Disse daqui Gente O tal do lifting Ainda não aconteceu Eu tô aqui esperando Não sei quanto tempo Mas então é isso Galera Depois eu venho mostrar Mais pra vocês Tô deixando as coisas Aí as batatas É Ficarem prontas Né Ficarem prontas Não Pra ela esfriar E aí depois eu venho Mostrar pra vocês E é isso Depois vamos esperar Aqui Agora tá começando A dar umas picadinhas Assim sabe Se eu lembrar Eu mostro pra vocês De novo Ó Vocês conseguem ver Que ainda tá hidratada Aqui assim Tá vendo Mas Eu pensei que ia fazer Alguma coisa assim Sabe Tipo Parece que esse lado Aqui que fez o efeito Eu passo num lado E faz o efeito No outro Ô Glória Mas é isso Daqui a pouquinho Eu volto aqui Pra falar mais com vocês Olha esse franguinho Galera Agora eu só vou dar Uma viradinha Assim ó Que é pra poder Fazer a parte De baixo Sabe Dar uma douradinha Na parte de baixo Ai que delícia Tô com tanta fome Tchau Se inscreva no canal.